Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou ensinar como você vai conseguir passes de raid de graça No jogo de graça, não é clickbait não Não vou chegar e mandar você abrir a loja do jogo e comprar por uma moeda não Se bem que vai ter até uma parte do vídeo que eu possa pedir pra você fazer isso Mas enfim, isso aí vai funcionar através de um sistema de recompensa caniante Que botou pra você convidar jogadores pra jogar E com isso eu vou fazer você pegar passes de graça Se você já conhece esse método, fica ligado no vídeo Porque eu vou dar umas dicas pra facilitar esse método E se você não conhece, presta atenção aí no vídeo que eu vou explicar como é que funciona esse método É muito fácil, ainda vou dar maneiras de você maximizar, melhorar ainda mais a forma de conseguir passes de graça Isso é pra você que não gosta de gastar dinheiro no jogo nenhum Então já vai mandando esse vídeo pros seus amigos também que não gostam de gastar dinheiro E querem fazer bastante raid de graça Lembrando que o passe que você vai conseguir de graça é o passe verde Então vamos lá, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui É entrar em dois sitezinhos que vão te ajudar a criar uma conta do Pokémon Go Vamos lá Vai entrando aí que no final eu vou explicando como é que tudo vai se encaixar O primeiro site que você vai ter que entrar é o Pokémon Trainer Club Que é pra você criar uma conta PTC E aí lá no site você vai ter que preencher as coisas pra criar uma conta Lembrando que pra criar uma conta você precisa de um e-mail Aí você vai falar, nossa, mas eu vou ter que criar um e-mail Então você vai entrar nesse segundo site aqui que é o Temp Mail Que esse site aqui vai te ajudar a criar um e-mail que você só vai usar pra isso Depois você nunca mais vai usar o e-mail, então esquece ele, não vai servir a porcaria nenhuma E aí nele você vai pegar aqui o e-mail e vai anotar direitinho qual é o e-mail que você tá criando Volta lá no Pokémon Trainer Club, vai preenchendo as paradas Bota que você tem mais de 18 anos, não importa a data Só muda o ano aí e bota o que você quiser aí E aí na hora de criar a conta eu aconselho você a criar uma coisa bem fácil de saber E com uma numeração pra você saber quantas contas você vai criar Por exemplo, vamos criar uma conta aqui, sei lá, vamos botar um nome legalzinho aqui E aí tu bota um número aqui do lado, pra você saber que é a conta 1 Aí vocês vão me perguntar quantas contas eu crio Cara, cria a quantidade de contas que seja possível você jogar pela primeira vez Por exemplo, se você tem um telefone, cria duas contas que você faz em um Depois você troca e faz em outro Se você tem dois telefones, cria duas contas ou quatro contas Sempre que vai depender de quanto você consegue jogar ao mesmo tempo Lembra que na senha você tem que botar também um carácter, uma letra maiúscula, letra minúscula E um carácter especial, pode ser um asterisco, um underline, um hashtag E depois tem que botar números E no total acho que tem que ser oito caracteres Então sei lá, você pode botar no número 1, 2, 3, 4, 5 E aí tu bota a letra maiúscula, letra minúscula Enfim, e aí tu cria aí a conta Depois que você cria a conta, presta atenção que você tem que ativar ela Então você volta ali no tempo e-mail E abre esse e-mail aqui Que esse e-mail é o que você vai ter que confirmar Pra ter a criação da conta Então, pum, pegou, confirmou a criação da conta Beleza, a conta já está ativa Agora a gente vai ter que entrar na conta Antes de você entrar nas contas que você acabou de criar Você precisa de um códigozinho que você vai encontrar na sua conta principal Que é a conta que você quer ganhar os passos É só você ir nessa aba de adicionar amigo E pegar esse códigozinho aí Que vai ser o código de indicação Que vai fazer você ganhar os passos na sua conta principal Anotou esse códigozinho aí? Espera Agora vamos lá Agora a gente vai entrar nas continhas que a gente tinha criado lá Só botar os dados que a gente tinha criado antes E na hora que você estiver entrando na conta Olha o que vai acontecer A primeira coisa que vai aparecer é essa tela aí O que essa tela vai pedir? Tem um código de indicação? Olha embaixo, você clica tem Aí você vai pegar e escrever aquele código que a gente acabou de mostrar Olha o meu aí O meu é esse aí, WFDRDJ Se ela acha um bagulho assim Vou escrever aí Tem nada de DJ, mano? Ah, DJ no final WDJ E aí você vai botar esse código Na hora que você mandar esse código Vai enviar uma solicitação pra tua conta principal Então o que acontece? Você vai confirmar aqui Vai lá pra sua conta principal Que você vai ter que ver Que você vai ter que adicionar essa conta na amizade Depois que você adicionar Você vem e entra no jogo E aí você vai ter que upar essa conta até nível 5 Aí você vai falar Pô, você tá maluco? Como é que eu vou upar uma conta até nível 5? Vai demorar pra caramba E não vai Você vai ver que dá pra upar uma conta nível 5 Em 3 pokémons Então abrindo o jogo na sua casa Sem se mexer No dia que você tá em casa mesmo Você vai pegar 3 pokémons No seu spawn Roda um pokéstop E você já vai pegar nível 5 Só pra vocês verem aí como é que é A dica é Tenta acertar Excellent Sempre que possível Porque o Excellent dá muita experiência Aí eu peguei o primeiro pokémon Você vai ver aí Eu vou dar uma acelerada Pra não demorar muito E aí eu vou dar uma parada Vocês vão ter que botar o nick da conta Cara, bota o nick Pra você saber qual é a conta No caso Eu tava aí na conta 2 Então eu botei Me dá um passo de 2 Pra você saber qual conta que eu tô fazendo Então A conta 1 Bota o nome 1 Conta 2 O nome 2 Não sei o que E aí tu vai Passa a conta Pra você pegar nível 5 E você vai ver como que é rápido Galera Eu vou dar uma acelerada aí o vídeo Vocês vão ver É 3 pokémons Você pega 3 pokémons aí E você pega nível 5 parado em casa É muito rápido Só lembra de dar excellent sempre que possível Que aí a experiência voa E por quê? Porque quando você dá um excellent Ganha mil experiências Quando você registra um pokémon novo Você ganha, sei lá, mais mil Primeira captura do dia Também dá mais um bônus Mano, é muito rápido Você só precisa de nível 5 Porque nível 5 Porque nível 5 É o nível mínimo Pra você fazer interação de ginásio Com raids Então eu vou pegar nível 5 Vocês vão ver o que aconteceu Foi absolutamente rápido Como vocês podem ver aí Mano, eu acho que no tempo real Demorou, tipo Sei lá, 3 minutos Pra pegar nível 5 Foi alguma coisa assim E aí quando você pega nível 5 Qual é a parada? Você vai ter que clicar no ginásio E fazer a interação do ginásio Por quê? Porque ele vai pedir pra você Escolher a sua cor E eu vou pedir pra você Escolher a mesma cor Da sua conta principal E mais na frente Eu vou explicar Por que você vai escolher A cor da sua conta principal Depois disso É só se dirigir ao ginásio Que agora a gente vai fazer raids Eu vou mostrar pra vocês Presencialmente o que eu fiz Então galera Eu vim aqui Vou fazer uma rede rock rough Eu aconselho você Fazer uma rede fácil Rock rough Eu tô fazendo por quê? Porque é nível 1 É muito fácil de derrubar E porque dá pra você Trocar o rock rough Pra sua conta Tentar pegar uma bomba PVP Vocês podem ver aqui Eu entrei na raid Já tenho todas as contas aqui Entrou mais uma conta Que eu nem sei de quem é De um cara louco Que entrou aqui na raid Pra atrapalhar E aí qual é o bagulho? Agora é só você fazer a raid Tranquilamente Eu tô usando uma conta Suporte aqui nesse telefone O outro tá aqui E esse que tá gravando Tem mais duas contas Porque é o seguinte Eu não sei se eu vou conseguir Derrubar Sozinho Tá ligado? Com essas contas Nem brosinho Porque elas não tem pokémon Então é só fazer essa raid Sem segredo Eu vou fazer e vou mostrar Pra vocês aí Eu mudei até de telefone Pra gravar isso aqui Porque olha o que aconteceu Mano O rock rough Veio shiny nessa conta E eu não vou poder pegar Esse rock rough shiny Porque eu não tenho amizade Então foi à toa essa raid Mas foda-se Aí galera Depois de você fazer a raid Tem que lembrar o seguinte Você vai chegar aqui Essa foi a conta aqui Que aconteceu isso aqui Só pra você ter noção Não tem nada na conta O que você tem que fazer Lembra de chegar aqui E rodar O pokestop do ginásio Porque aí você vai ganhar O seu segundo passo do dia Então o que é que aconteceu A gente já fez uma raid Porque todo dia você ganha dois passes Agora pegamos o segundo passe E daqui a pouco Vou mostrar como é que A gente vai fazer Pra pegar o terceiro Então galera Dei aquela pausinha Pra almoçar Voltei aqui Abri uma raidzinha De rock rough Vim com as continhas Vou entrar aqui na sala Com a minha conta Acesso né Aquela conta suporte Que vai me ajudar a matar Olha aqui eu entro Tá todo mundo aqui Na sala já Tudo tranquilinho Só fazer mais uma Já vamos pra segunda raid E vocês vão ver o que vai acontecer Aí vocês lembram que eu falei Pra você criar a conta Da mesma cor Da sua conta principal É justamente pra isso aqui Eu tô usando a minha conta principal E eu vou derrubar um ginásio E aí quando eu abrir a vaga No ginásio Todas as minhas outras contas Vão poder botar Porque elas são da mesma cor Só que a questão é o seguinte Eu não quero ficar muito Temo no ginásio Eu quero ficar Dez minutos Dez minutos tá bom Porque dez minutos Vai me dar uma moeda Então o que eu vou fazer Eu vou derrubar esse ginásio aqui Vai abrir vaga Vou botar uma bosta É num lugar bem movimentado aqui Porque eu não quero que dure Oito horas no ginásio Eu quero que dure Dez minutos mesmo Vinte minutos Então eu vou derrubar E vou botar todas as continhas Aqui nesse ginásio Vocês vão ver Aí meu parceiro Vocês viram que ginásio Tão curto que eu fiz aqui Nidorando Dá todas as contas aqui Me dá um passo Todas as contas estão aqui Direitinho Eu e as minhas cinco continhas Maravilhoso esse ginásio Mas a questão é Não tem problema mano Eu vou deixar ele aqui Pode ser derrubado Eu vou pra casa Vou almoçar Vou dar um tempozinho Depois eu saio E faço as outras rides E acontece Quando eu derrubar o ginásio Eu vou ganhar uma moedinha E essa moedinha Eu vou comprar o que? Passe remoto Que custa somente Uma moeda na loja É por isso que só precisa Dez minutos Então galera Aqui estamos mais um dia E eu tô entrando aqui Mais uma ridezinha Já tô com todas as continhas Aqui dentro E a questão foi o seguinte Ontem eu até consegui O passe remoto A conta que era logo depois Só que eu torcei pra farmar Não continuei fazendo ride E aí como eu tô sem pressa Eu resolvi fazer no dia anterior No dia seguinte No caso hoje As rides Eu só precisava fazer três rides Eu fiz duas ontem Só que hoje é o seguinte Mano Hoje eu tenho dois passes diário Mais o passe azul Que eu ganhei Porque eu derrubei o ginásio E tem mais um passe Que a gente ganha Que depois eu explico Pra vocês em casa Tipo assim Eu vou completar o desafio Das três rides Vou pegar o passe Na minha conta principal E depois eu explico Sobre o outro passe extra Que tem Mas eu vou continuar Fazendo ride Porque eu quero pegar Esses rockups E trocar pra minha conta Pra ver se eu consigo Com o IV bom Então eu vou só fazer Essa ridezinha aqui E depois eu finalizo Em casa pra vocês E a outra dica Que eu tava falando Sobre conseguir o passe Sem ser comprando Da loja ou de um O terceiro passe Que você pode conseguir no dia É a continha Ela também tem uma recompensa Que você pode pegar É só você abrir a aba Lá da amizade Na continha Entrar no perfil Da sua conta principal Que vai ter lá Um passe de ride Pra você pegar Porque você já fez uma ride Você consegue em um dia Três passes E com o passe da loja Quatro E a recompensa pra nossa conta Vai vir quando essa continha Fizer três rides E é o que eu vou mostrar Pra vocês agora Que eu já mostrei no vídeo Como é que eu fiz E agora eu vou pegar As recompensas Junto com vocês aqui Vamos lá Eu tô aqui na minha conta Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Que não tem enrolação Eu tenho atualmente Vamos lá 16 passes verdes E eu vou pegar As recompensas agora Então vamos lá Só lembrar Eu entro aqui na continha Vamos lá Tenho aqui Me dá um passe Me dá um passe Me dá um passe Eu criei cinco Eu venho aqui Na me dá um passe um É só eu descer a tela E vai ter a recompensa Aqui Olha a recompensa Aqui Só pegar Peguei aqui Agora vamos pra me dá um passe dois Vamos lá Olha aqui Vamos agora pra me dar um passe três Vamos lá Me dá um passe quatro E agora a gente vai pra última Que é a cinco Aqui ó Peguei um passe Será que é mentira? Vamos entrar aqui na loja Pra conferir Tava com 16 né 21 passes verdes Olha que mamata E outra coisa que eu tenho Pra falar pra vocês é Eu aproveitei todas as rides Que eu fiz com essas contas Que estão com a metade baixa E troquei comigo E olha o que aconteceu Mano Na troca Pode ver aqui Me dá um passe dois Tá vendo que ela que me deu Olha aqui Olha o rock rough Que essa conta me deu 1,15,12 Ele é o Riken Rock Rank 2 Geral Riken Rock Rank 2 Geral Eu consegui ganhar essa conta Então tá aí Galera Dica fácil Rápida Passes de ride Gratuito E no final Você ainda consegue Essa recompensa Sem contar com o Shine Que eu consegui E o Shine Eu já surtei Já um inscrito meu Ganhou aquela conta Que tinha o Shine Que acho que é a 5 Vou mandar a conta pra ele E ele vai pegar E vai trocar o rock rough Shine pra conta dele Sem problema nenhum Então é isso galera Simples como ganhar Passes de ride Grátis Sem gastar 1 centavo No jogo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se ainda não se inscrevam no meu canal É só clicar Sei lá Clica aqui na cara do rock rough E vai ter outros vídeos aqui Que vocês assistirem Então é isso galera Valeu Muito obrigado E até a próxima